Contra Narciso, em mim eu vejo o outro, e outro enfim dezenas, transpassando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Paulo Leminski Este belíssimo poema contra Narciso usa uma linguagem coloquial e uma construção simples para narrar a mescla de identidades e a fusão que estabelecemos com o outro. Lemos nos versos, ao mesmo tempo, uma inquietação por não sermos únicos, fechados e encerrados, mas também a alegria de partilharmos com o outro, de celebrarmos a diferença, deglutindo aquilo que não somos e nos oferecendo em troca. Isso é comum na poética de Leminski, essa comunhão com o ser humano que é diferente de nós e é, ao mesmo tempo, a celebração do enriquecimento que essa diferença nos proporciona. Mais atual? Impossível. Assim como todos os clássicos. Assim como todos os clássicos.